Oh, aleluia! Mais uma noite estamos aqui para buscarmos a presença do nosso Deus em oração. Estamos consagrando, estamos profetizando, estamos ganhando a batalha, estamos tomando posse das bênçãos de Deus para o ano de 2022. Lembre-se, continue firme, não fale um dia e convide alguém. Vamos para o nosso momento de oração desta noite. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um momento de oração. Estamos, nesses últimos dias do ano de 2021, já focando no nosso ano de 2022. Estamos no propósito de orarmos todos os dias pelo nosso ano vindouro. Nós cremos que Deus, o nosso Deus, é um Deus que tem o domínio do amanhã, tem o domínio do futuro. E nós estamos entregando já o nosso 2022 nas mãos do nosso Senhor. Estamos consagrando a Ele e profetizando as bênçãos da palavra do Senhor sobre as nossas vidas para o ano que vem. E hoje é o quarto dia. Nós vamos já orar pelo mês de março. Opa, mês de abril. Março foi ontem, hoje é abril. Vamos orar pelo mês de abril. Bem, mês de abril, nós já teremos vencido o primeiro trimestre do ano de 2022. Vocês vão ver que passa rápido. E eu acredito que aquilo que nós projetamos, aquilo que nós pensamos lá em janeiro, na virada de ano, que a gente colocou como propósito, como objetivo, já vai estar em andamento. Na verdade, dos 12 meses em que queremos que o Senhor abençoe, já vai ter findado um quarto deles. Um quarto. E em um quarto de tempo, dá para fazer muita coisa. E um ano, um quarto de um ano, são três meses. É muita coisa. Então, a gente vai ter conseguido já realizar. Então, hoje, consagrando o mês de março ao Senhor, eu quero sim profetizar as bênçãos, mas também quero já dizer ao Senhor que nós estaremos vivendo um fruto já daquilo que a gente vai ter semeado ao longo de março, fevereiro, janeiro do ano de 2022. É uma crescente, é um trabalho constante, mês a mês. Ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai querido, porque o Senhor está nos dando a oportunidade, ó Deus, de mais uma vez, entrarmos na Tua presença. Senhor, esse privilégio dos Teus filhos, isso é privilégio, Senhor, das Tuas filhas. E esse privilégio foi conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, a quem nós louvamos neste momento, em nome, em nome de quem nós oramos, em nome de quem nós temos fé, Senhor, convicção de que nós estamos sendo ouvidos agora no céu, porque esse nome tem poder na terra, e nós temos visto quão poderoso este nome é, e nós sabemos que ele também tem poder no céu, pois foi daí que ele veio, Senhor, ó Deus. Senhor, consagramos o nosso mês de abril do ano de 2022, nesse dia de oração a Ti. Senhor, serão 30 dias, e serão 30 dias poderosos. Senhor, nós já teremos vivido um quarto, Senhor, do nosso ano de 2021-2022, e, Senhor, nós já estaremos avançando, indo a passos largos, ó Deus, em busca dos objetivos que no início do ano nós traçaremos. Senhor, eu creio na Tua bênção, eu creio, Senhor, na Tua graça e na Tua misericórdia, eu creio, Senhor, que os Teus anjos, eles estarão trabalhando a nosso favor neste mês, ó Senhor. E eu creio também, Senhor Deus, que os projetos dos Teus filhos, das Tuas filhas, os meus projetos diante do Senhor, eles estarão em andamento, eles estarão, Senhor Deus, seguindo um propósito de conclusão, e teremos dado, Senhor, ao longo deste mês de abril, mais um passo em direção ao alvo proposto. Senhor, nós repreendemos Satanás, que procura, Senhor Deus, de algum modo, ou que está tentando, está tramando contra a mim, contra os Teus filhos que oram comigo neste momento. Senhor, eu destruo, eu desfaço, os planos de Satanás contra as nossas vidas durante o mês de abril do ano de 2022. Senhor, nós repreendemos ele no poder do sangue de Jesus. E nós declaramos, ó Deus, a Tua vitória sobre cada um dos Teus filhos, a cada uma das Tuas filhas que oram neste momento, Senhor, e consagram esse tempo chamado abril de 2022 diante de Ti. Senhor, eu profetizo saúde neste mês. Senhor, eu profetizo prosperidade neste mês, espiritual, física, mental, emocional, psicológica. Senhor, eu profetizo a reconciliação conjugal. Eu profetizo a união da família. Senhor, eu profetizo crentes mais fortes, irmãs mais sábias. Senhor, pessoas Te buscando, pessoas entrando na Tua presença, Senhor, para lutar, ó Deus, a guerra que o Senhor tem para nós. O bom combate da fé será travado neste mês de abril de 2022. E nós prevaleceremos pelo poder do sangue de Jesus e pelo nome de Jesus. O nosso general, aquele que vai adiante de nós, aquele que guerreia por nós, aquele que nos dará, certamente nos dará vitória, porque ele está vivo. E contra o nome de Jesus, contra a pessoa de Jesus, ninguém pode lutar, ninguém pode bater de frente, porque o nosso general, ele é invencível nas batalhas. Ó Senhor Jesus, dê ordem aos Teus anjos, grande Senhor, para que neste mês de abril de 2022, Senhor, eu seja protegido, eu seja guardado. Este irmão seja protegido e seja guardado. E que nós estejamos, ó Deus, firmados na palavra de Deus. Que a nossa fé não seja abalada, mas Senhor, que estejamos neste mês vivendo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que haja este alinhamento de vontades, de expectativas e perspectivas de Deus para conosco e de nós e da gente para com Deus. Ó Senhor, o engajamento entre o céu e a terra, nesse caso nós, ó Deus, engajados contigo, prevaleceremos. No nome de Jesus, prevaleceremos. Eu abençoo com as bênçãos da palavra de Deus, o meu mês de abril de 2022. O mês de abril desta pessoa, deste irmão e desta irmã. Em nome de Jesus. Amém! Lembra de compartilhar e comentar o vídeo. Faça isso. Compartilhe. Não custa nada para você, mas você pode alcançar uma vida. E lembre também de se inscrever, se você ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E lembre também de se inscrever, se inscrever, se inscrever, se inscrever e se inscrever.